Hoje eu tô livre pra beijar a sua boca Sem compromisso, pode tirar minha roupa Desse é o sinal, bebê, vamos desenvolver Tô pagando pra ver, yeah Eu te falei um tempo atrás que eu tinha alguém que impedia Da gente seguir com o nosso plano de ficar Agora tudo resolvido, caminho tá livre Tô tranquilo, start no plano, vamos se encontrar Escolhe a melhor lingerie, mais tarde eu passo aí Te levo um açaí pra gente se lambuzar, yeah Eu tô na sede, na vontade de te tocar Parece até que eu tava preso numa jaula Hoje eu tô livre pra beijar a sua boca Sem compromisso, pode tirar minha roupa Esse é o sinal, bebê, vamos desenvolver Tô pagando pra ver, yeah Hoje eu tô livre pra beijar a sua boca Sem compromisso, pode tirar minha roupa Esse é o sinal, bebê, vamos desenvolver Tô pagando pra ver, yeah Yeah, yeah Mayday, mayday O telefone tá tocando Acho que é a ex, agora eu tô em outro plano Sinto muito, mas ela perdeu a vez O foco é você, yeah, yeah O foco é você, yeah, yeah O foco é você, yeah, yeah O foco é você Eu quero paz pra viver, quero paz pra conhecer Viajar o mundo inteiro, é claro, eu vou levar você Hoje eu tô livre pra beijar a sua boca Sem compromisso, pode tirar minha roupa Esse é o sinal, bebê, vamos desenvolver Tô pagando pra ver, yeah Hoje eu tô livre pra beijar a sua boca Sem compromisso, pode tirar minha roupa Esse é o sinal, bebê, vamos desenvolver Tô pagando pra ver, yeah Fazendo amor na sacada do hotel Tipo uma lua de mel Itália apositando da cama ao céu Trocando de motel na conta do Mikael Hidro, massagem, sauna, desempenhando meu papo Escolhe a melhor lingerie Mais tarde, eu passo aí Te levo um açaí pra gente se lambuzar, yeah Eu tô na sede, na vontade de te tocar Parece até que eu tava preso numa jaula Hoje eu tô livre pra beijar a sua boca Sem compromisso, pode tirar minha roupa Esse é o sinal, bebê, vamos desenvolver Tô pagando pra ver, yeah Hoje eu tô livre pra beijar a sua boca Sem compromisso, pode tirar minha roupa Esse é o sinal, bebê, vamos desenvolver Tô pagando pra ver, yeah Yeah, yeah Uh, 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 uh Obrigado.